A vitória não veio na segunda corrida, mas o sentimento é de vitória, né? O sentimento é de muita euforia, não cai a ficha, não dá para entender. No ano mais difícil, parece que foi mais fácil, não sei explicar. A gente foi campeão com duas rodadas de antecedência. No ano passado, era outro grid, teoricamente mais fácil. A gente teve quebra de motor e quase perde o título. E essa, num grid muito mais competitivo, pilotos de um nível muito mais alto de capacidade técnica e de equipamentos, de orçamento. E a gente conseguiu ser campeão com duas rodadas de antecedência. Então, quer dizer, não mérito meu, mérito de patrocinador, mérito da nossa equipe. A gente visita ao Motorsport fez o trabalho que a gente precisava na moto. Agradecer também a PRT, que nos socorreu quando a gente precisou. E agradecer a todo mundo que torce. A gente está perdido, sem saber. A gente comemora, a gente não comemora, é matematicamente campeão, a moto está na vistoria. Mas a gente tem a certeza de que está tudo certo, a moto está certinha e a gente vai embora com o título debaixo do braço. Sobre a corrida, parte de mim falava, acelera, vence a corrida. E outra parte falava, não corre o risco, que se você cair, você não é campeão. Então eu fiquei, vou, não vou, vou, não vou, passava, não passava. Confesso que eu tentei. Eu mantive uma margem de segurança, mas eu tentei. Dá os parabéns ao Viveiro, que venceu a corrida e merece. Mas agora é pensar na próxima. A gente tem duas etapas, a gente vai negociar isso com o patrocinador, se vamos correr ou se não vamos correr. Porque, graças a Deus, o título é nosso e é campeão! Valeu! Diego, consegui essa vitória agora na segunda corrida. Foi ter umas condições diferentes, bastante disputa. O que você pode destacar? Bom, foi maluca a corrida, porque eu não tinha pneu de chuva. Consegui, faltando três minutos para abrir o box, montar a moto. Então, você já chega com adrenalina a mais, né? Porque você não sabe se vai conseguir entrar ou não. E durante a corrida, foi muito legal. Consegui, no começo, acompanhar o Maxi, Gerardo e o Sampaio. O Maxi teve problema com a moto. Depois o Pedro, eu comecei a me aproximar e ele já, daqui a pouco, ele conseguiu desgarrar. Aí chegou o Dazi. O Dazi me ultrapassou. Aí começou a brincadeira. Aí foi a parte que ficou mais legal da corrida. Ele passou, eu tentei passar de volta, ele fechou a porta. E aí fui tentando, tentando conseguir ali no S. E aí consegui abrir um pouquinho e levar a vitória. Estou muito satisfeito. Queria agradecer mais uma vez meus patrocinadores. Pico Louca, V8 Consulting. E agora esperar a próxima rodada. Valeu! Obrigado! Obrigado!